Bíblia aberta, cartilha de oração Presbítero ao querido Gaio, a quem amo de verdade A segunda carta também foi do presbítero para a querida senhora Se lembra que era uma comunidade Agora essa carta é dirigida a Gaio, alguém importante Nome muito frequente, aquele que assim chamado é discípulo fiel A quem o ancião julga conveniente dirigir sua carta Portanto, Gaio é uma pessoa Mas mais do que uma pessoa é alguém conhecido de João Que ele faz questão de dirigir essa carta A quem amo de verdade Aqui começa dizendo os laços Laço de amor e amor na verdade em Deus Caríssimo Desejo muito Que em tudo prosperes E que tua saúde corporal seja tão boa como a da tua alma De novo Essa saudação Ela é bem única, bem singular Paulo tem outro jeito de saudar João também Mas essa aqui é muito particular Ao ancião Ao presbítero, se você quiser outra versão A quem amo de verdade Caríssimo Desejo que em tudo prosperes E que tua saúde corporal seja tão boa como a da tua alma Senhor Eu também tomo Parte desse desejo do apóstolo E peço, Senhor Na minha vida Na tua vida Eu peço, Senhor Que aconteça Que essa bênção do apóstolo João Recaia sobre mim Que em tudo Eu possa prosperar Peça isso Começo do ano Que eu possa prosperar, Senhor Na minha vida financeira Peça Que eu possa prosperar Na venda do cachorro quente Na pipoca Que eu possa prosperar, Senhor No trabalho que faço com tanto suor Que eu possa prosperar, Senhor E peço Dai-me saúde Peça isso Dai-me saúde No corpo Dai-me saúde Da mesma forma Que me dá na alma Senhor Eu fico com essas palavras Que tem muito a ver É um versículo Mas é um desejo de bênção do apóstolo Só o apóstolo João E é uma bênção Que eu e você precisamos E convém que peçamos Adeus Deus Eu peço Que essa bênção Se realize em minha vida Você está risando comigo? Não Não está precisando, não? Dai-me prosperidade, Senhor Dai-me prosperidade E, Senhor Dai-me saúde no corpo Senhor Dai-me saúde no corpo Tão boa Saúde Como Saúde na alma Fica com esse texto, gente E convém que rezemos isso Prosperidade Saúde no corpo Saúde na alma Prosperidade Saúde no corpo Saúde na alma Quem quer isso? Diga Eu quero, Senhor Diga Eu peço, Senhor Essa bênção Sobre a minha vida Prosperidade Peço saúde no corpo Peço saúde na alma Amém Fica com essa frase aí Orante, gente Amém 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 Amém